Alô família PL, tudo certo com vocês? Um bom dia, um batalha, de uma boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo galera E hoje família, vamos tá vendo aí mano, uma fan made do Levi mano, Levi mano, tá leve isso aqui mano, só que ele tá rigi em mode, tá ligado? Piadinha ruim Galera, como vocês sabem, tá acabando aí mano, talvez o Aote e os episódios aí mano, né? Acho que quando finalizar a temporada galera, de Aote, eles vão tá lançando aqui na Star Style e Defense, tá mano? Então vamos ficar de olho nessas atualizações de fan made, que possivelmente já é logo da próxima, tá ligado? A gente tem que ficar muito de olho nisso, então eu vou tá trazendo pra vocês aí a fan made do Levi Pra gente ter mais uma ideiazinha que talvez possa estar vindo, que eles se inspiram muito também mano O pessoal se inspira aqui quando vai fazer um personagem de Star Style e Defense, com certeza eles assistem a fan made Galera, mas bora lá Pra tá colocando um Levi em Rage Mode, possivelmente 5 estrelas, tá? Que já tem o de 4 estrelas Então, isso aqui deve ser 5 estrelas, obviamente Então ele dá, ó, level 1, OPB de 0, segundo por ataque 5, beleza? Range 15 Hum, tá Damage 45 Damage 45, tá, tá bom, tá bom Single Target Bleeding Hum, interessante 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 Ele custa 500, já vai o dinheiro todo Se a gente já tem que ficar de olho que já vai o dinheiro todo, então ainda é um personagem pra tá iniciando a partida A gente tá vendo ali mano, o damage dele, 45 Range 15 e 5 segundos por ataque E a prioridade dele é Frosted, primeiramente Caraca, cara, cara, fez igualzinho, oita, brilha Ó, animação bonita rapaziada, ó Curtiu essa animação, hein? A giradinha que lhe dá Sinistro família, vamos ver de novo Vamos ver de novo, vamos ver essa giradinha de novo galera, vamos ver essa giradinha de novo Ó, brabo Brabo, brabo, brabo demais Galera, lembrando aí vocês também Vai lá no canal dele, tá mano? Vou entrar deixando o canal dele aí na descrição, tá? Vou deixar o vídeo e o nome do canal Então mano, já se inscreva no canal do cara lá Que ele faz uns bagulhos muito brabo também E a gente já fica de olho, né cara? Muito obrigado aí mano, tu que fica fazendo essas formades E você é brabo, meu parceiro Tu é brabo, mano Se inscreva no canal dele lá Link tá tudo na descrição, galera Vamos que vamos Que Levi, level 1, upgrade 1 Custa 300, upgradezinho Tá, bom, bolinho Segundos por ataque 5 Range 15 Não mudou muito a range Damage vai tá aumentando ali também Beleza Segundos por ataque 5 Tranquilo, ainda não tirou a toga Ainda não deu uma tiradinha na toga, rapaziada Ainda não tirou a toga Ó A animação é quase igual a animação Mas dá uma mudada Dá mais dano Opa Dei uma geradinha ali, família Tá bonito, tá bonito Nossa, ele pega o cara e vai, mano Hum, interessante, família Vocês viram? Ele pega o carinha Tem animaçãozinha Que segura o cara e leva Ó Viram? Da hora, galera Bem feita, hein Deve mostrar de novo, ó Prendendo o cara Levou espadada Tom O upgrade custa 600 Opa, calma aí, meu parceiro Calma aí, calma aí, mano Calma aí, tem que analisar certinho Tem que analisar certinho O upgrade custa 600 Ok O upgrade 2 Ai, mano Deu segundos por ataque Isso sim, mano Sim que eu gosto, galera Segundos por ataque Muito bom Aumentou a 5 range Bom Daninho aumentou Beleza O bleed continuou com o bleed Isso é muito bom Agora ele tá em Aoi, galera Ele tá cone Aoi Aquele conezinho tipo Luffy Decoo 100%, tá ligado Não Então ele prende No último da range E dá dano em todo mundo, galera Ele prende todo mundo da range E dá dano em todo mundo Bravo, ó Ele sai dando dano Ele prende na frente E dá dano em todo mundo Da hora Ele prende no chão E não no personagem Bem interessante isso também, galera Bem interessante Vamos ver aqui O upgrade custa 1200 Tá Tá bom O upgradezinho Tá baratinho Ele só deu dano nesse upgrade, né, galera Só deu dano Damage ali, ó Que aumentou mais 65 de dano O resto continua igual Beleza Vamos ver aqui Hum O que vai fazer Ó Dano dele tá 275 Range 20 4 segundos por ataque Beleza O upgrade 3 Ainda tem mais o upgradezinho ali, ó Tá bom, mano O daninho dele É 275 Ó, matou ali Pega todo mundo Nossa, mano Ele dá mais dano no final É isso mesmo? Que ele pega por último ali Parece que dá mais dano, né, rapaziada Sinistro Ó Cara, mano Esse negócio dele ficar prendendo no chão E indo que nem louco É muito da hora, cara Pô Gostei dessa parada Que ele fica se prendendo aqui Depois se prende ali E eu achei bem da hora De verdade, galera Curti, curti, hein Próximo upgrade dele Custa 1800 O upgrade 4 Nossa, vai ganhar segundos por ataque Segundos por ataque É god, rapaziada God, 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 god Demais, família Ó, vamos aqui Vai aumentar a range God Dano dele vai dar mais 75 Bom É que ele não pode ter muito dano, galera Agora que eu também me liguei Por causa do sangramento, tá Se eu não me engano Blizzing É porque vai dar sangramento Então Eu curti isso aí Curti Tô curtindo, hein Da hora Ele tem que dar sangramento O cara usa espada Se não tiver sangramento Também é bagulho Ficar louco, galera Vamos ver aqui Olha, ainda tem mais um Outro upgrade ali, hein Família Tão vendo mais um Upgradezinho ali Ele tá com Damage dele 350 Ele tá com a range 25 e 3 segundos Por ataque Beleza Tá prela O dano dele ficou Aoi, galera Tirou o cone Então ele tem Três Nossa, mano Ele tem três diferenças De dano em área Primeiro ele tá com o Frost Depois é o Aoi E o cone E agora é o dano Aoi Da hora, hein Da hora, galera Da hora, da hora Nossa, mano Ele tá com o bagulho em cima Depois taca no chão Brabo, hein Curti, curti, curti Família, curti Eu não achei muito caro Os upgrades dele, família Eu não achei muito caro Upgrade custa mil Upgrade cinco Segundos por ataque Continua Nossa, vai dar mais 200 de dano Uh, lá, lá Uh, lá, lá, galera Doce Tá Agora ele tá no upgrade máximo Bem, família Upgrade máximo 550 Beleza Ah, ele tá level 1, tá Level 1 isso Damage 550 Range 25 3 segundos por ataque Vamos ver aqui, ó Ele tem uma rangezinha dele Mano, eu queria ver a rangezinha dele Ele podia mostrar Clicar em cima E tiver mostrando que ia ser da hora Mas ficou da hora, galera Agora, família A gente vai tá vendo aí É... Direto, tá? Não vou dar aquela pausada Vamos comentando aqui Que nem louco Só observando Beleza, família? Essa imagem ficou topzera, mano Dá até medo desse cara Porque aquele 4 estrelas ali Não dá medo, não A gente passa por cima dele Família Vamos lá Range mode Custa 500 Ataque fluente Beleza Ah 45 de dano Range 15 Beleza Dano frost Eu acho isso muito legal, mano Ele prende ali no cara, mano Ele prende ali no cara, mano E vai que nem louco atrás dele Ah, mano Ele vai que nem louco Ele prende e vai que nem louco, mano Isso é da hora Próximo porque só dá dano Só dá dano Só dá dano Continua a prioridade Olha lá, mano Isso aqui é da hora, mano Eu curti essa parada Que ele prende no cara E pronto Acabou E é isso Valeu, falou É isso que ele fala, galera Ó Mano, que loucura Como que ele se equilibra com aquilo? Doideira, mano Tem que ver, tem que ver, galera Ótimo Agora é bom Agora é o dano na Oi, ó, família É aquele dano em cone Isso aí é interessante, cara Ele tem 3 diferentes danos de área Isso aí eu achei bem da hora Esse aí, mano Ele tá prendendo no chão Lá de fora Não tá atacando o personagem Então ele mata o dano em área, né? Obviamente Então Fica da hora Olha lá, mano Ele prende no chão De acordo com quem tá Ali Vou ter que dar uma pausada Como tá vendo o personagem No lado dele, família Ele coloca A range limite É onde ele vai tá prendendo o negócio E é ali que ele vai tá dando um dano Entendeu? Então é por isso que ele fica Vai muito à frente E às vezes pega no personagem E outras vezes não Porque é no limite da range Que ele coloca o negócio Entendeu? Se o limite da range for um personagem Aí fica no personagem Achei essa interação bem interessante Bem interessante de verdade Vamos lá Damage 275 Range 20 Bem, 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 bem Bem, 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 bem Tá vendo? Como foi no chão? Essa aqui foi no chão, galera Ó, essa aqui pegou no personagem Eu acho Não vi O cara matou Essa foi no chão Às vezes perde o personagem Outras vezes não Agora aqui Vou pedir um piquetezinho aqui, ó Mais 365 de dano Esse dano aqui já é o aoisada Mano, o dano em aoi é bravo Adoro o dano em aoi Mano, imagina Se ele tá ali no meio, galera Eu acho que ele tá pegando aquela área toda ali atrás também, hein Tô achando que ele tá pegando aquela área toda ali atrás também Seria da hora Vamos ver aqui, vamos ver aqui Agora é o último upgrade Tá no upgrade máximo E esse aí, mano Dano em aoi Absurdo Taca o bagulho no chão, hein Só pei, 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 mano Taca o negócio no chão É pei, 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 família Ou Fala pra vocês Que ficou muito da hora, galera Ó lá Esse aqui ficou muito Mas muito da hora De verdade, galera Parabéns pro cara aí, mano Que fez Eu vou tá deixando, mano O nickzão dele Aí na descrição Beleza, galera? Vou deixar aí na descrição Porque o cara, mano Fez um bagulho absurdo aqui, galera O cara fez um bagulho absurdo De verdade Vamos tá deixando um likezão, mano Se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilha o canal com seus amigos aí Que vai tá ajudando demais E me digam aí, mano O que vocês acharam Desse leve rage mode aí, mano Cinco estrelas Diga aí pra mim O que vocês acharam O que vocês mudariam Se tá de acordo com o animezinho aí Porque eu achei brabo, hein, galera? Então Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa o like Compartilha Se inscreva Ativa o sininho E vai lá na descrição E olha o canalzinho do cara Beleza? Tamo junto, galera Um grande abraço Um beijo E fui!